Oi gente, meu nome é Thayne, e meu nome é Lise, somos mãe e filha, e este é o nosso canal, Robo Vinheta! Gente, o vídeo de hoje é um vlog que nós fizemos por Lorena, São Paulo, que é aqui do ladinho onde a gente mora, a gente mora em Guaratinguetá, porque a nossa família é daqui, nós somos daqui, mas meu marido serve no Quinto Bill, e como esse canal também é sobre a família militar, a qual a gente faz parte do exército, nós decidimos gravar esse vlog pra vocês, mostrando um pouquinho sobre Lorena, mostrando um pouquinho sobre o Quinto Bill, né, porque como abriu, o plano de transferência estava aberto até ontem, muitas meninas me perguntam sobre Lorena, muitas meninas colocaram Lorena nas prioridades, então eu decidi mostrar pra vocês um pouco, né, andar um pouco por Lorena, mostrar os principais pontos, tentei falar um pouquinho sobre as principais questões, Fusex, escola, segurança, falei um pouquinho ali também, mostrei o quartel, a vila militar, tá, então espero que vocês gostem, tudo que vocês tiverem dúvidas, perguntas, deixem nos comentários, e aí, o que eu não souber, eu busco saber pra colocar aí pra vocês, qualquer dúvida também, lembre-se, não sigam lá no Instagram, vou deixar aqui pra vocês, arroba Thaineluz e arroba Eulize. Viemos almoçar aqui hoje, ó, São Cristóvão, churrascaria e lanchonete, que fica... eu marco é pra vocês depois. É aqui em Lorena, mas eu não sei o quilômetro. Você sabe o quilômetro? Ah, você pode colocar aqui? Ah, tá. Quilômetro 52, sentido São Paulo. Oi! Vamos ler com comidinhas, olha só. Bastante opção aqui. Hora de comer o meu prato, nada, combinando com nada, que eu peguei macarrão, papai, como sempre, tomate, ovo e sushi. O meu aqui, tentando ser light. Essa aqui, gente, é a Peixoto de Castro, é a principal avenida aqui da cidade de Lorena. Tem vários barzinhos aqui, o quartel fica logo lá na frente, vira na direita, lá no final da avenida. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. É bem legal que o pessoal anda de bicicleta aqui na ciclovia, caminha, corre. É bem gostoso aqui na Peixoto. Acho que é o lugar que eu mais gosto de Lorena. Aqui, gente, é a Unifatea. Ó, a faculdade bem boa que tem aqui em Lorena também. O lugar de particular, tá? Esse supermercado Colinas aqui é bem bom também. Abriu agora há pouco, porque ele vai aguardar. Vendo pra cá, a gente já tá na caminho do quartel. A gente podia ter entrado na rua ali do Colinas, que a gente viu também. Aqui é a Unimed, onde a gente faz exames, sangue, vários exames, né? Aqui também tem... Aqui é a praçinha do quartel. Tem aqui o Impório Mineirinho, que é muito bom de tomar café. É legal, muito gostoso aqui, ó. Olha, bem aqui. Muito gostosinho. Tem muita coisa de Minas. E aqui agora a gente já tá entrando na área do quartel. É como vocês podem ver, ó. Vou ver se eu vou mostrar melhor pra vocês. E aqui já é a Vila dos Oficiais. Vou mostrar pra vocês. Ó, então aqui tem mais uma ciclovia. Aqui é a Vila dos Oficiais. Tá bem rapidinho aqui pra vocês. Aqui é onde os meninos fazem atividades, né? Às vezes tem algumas atividades, acho que não sei se tá tendo mais. Logo ali na frente eu vou mostrar pra vocês. É o... Como é que chama mesmo, hein? É o Círculo Militar. É o Círculo Militar de Lorena. Que é o clube, né? Onde tem piscina, tem salão de festa. Onde tem... Quando tem jantar, quando tem alguma festividade do quartel, é tudo ali. Vou mostrar ali pra vocês. Aí é a entrada do ciclo militar, gente. É a entrada do clube. E aqui, aí nessa rua, mostra aí. É a entrada pra Vila Militar dos Sargentos. As casas são pra lá. Tem uma ruinha bem ali no meio. E eu vou ver se eu consigo mostrar mais pra vocês. Olha, aqui é a frente do quartel, gente. Eu acho muito bonito. Eu também acho. Lembra um pouco do Maceió, sabia? Aqui com os coqueiros. Não tem uma sorte só. Aqui é a frente. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Ali também é do quartel, ó. Onde os meninos fazem atividades. Um dia bem bonito aqui em Lorena hoje. Geralmente eles andam por aqui. Agora a gente tá aqui na parte de trás do quartel, ó. Que é a parte aqui da entrada do Fusex. Vou mostrar pra vocês. E ali na frente tem a Vila dos Sargentos. Gente, aqui é a entrada do Fusex. Fica atrás do quartel, daquela parte da frente que a gente mostrou. Aqui é a parte de trás do quartel. Aqui, ó. Aqui é o Fusex. A entrada do Fusex é aqui. E ali na frente são... É a Vila dos Sargentos. Tem uma ruinha ali à direita que tem algumas casas também. E algumas casas ali na frente. São bem poucas. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Mas aqui na frente é o que, Elisi? Aqui é o hotel de trânsito. O hotel de trânsito é o Sargento Oficial. E ali na frente é a Vila dos Sargentos. É bem tranquilo aqui, ó. O hotel de trânsito. Tá uma rua bem tranquila. Eu queria muito ter tido a oportunidade de morar aqui, né? Ter a oportunidade, mas... A gente provavelmente não vai ter. Porque pra pegar a casa do Sargento demora muito. Então aqui já é a casa de Sargento, ó. Uma, duas, três. Não é duas. Não, é três mesmo. É três. São três casas aqui de Sargento. Ó, daí ali... Aqui é uma rua. Ali tem outra ruinha ali. Tem mais casas também da Vila. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, a Vila dos Sargentos. Gente, é poucas casas. Pouquíssimas casas. Ó, o mascote. Esse é o mascote do Quinto Bill. Chama ele, mano. Não liga. Não liga? Nossa, ele não liga mesmo. Gente, descobrimos que são 18 casas de Sargento. E umas 10 oficiais por aí. Aproximadamente, né? Como eu falei pra vocês, aqui tem essa parte da Unimed, que é a parte onde faz exames. E tem a parte do hospital da Unimed, que fica aqui na... A entrada do hospital da Unimed fica na Peixô. E o hospital da Unimed é conveniado com o Fusex, tá? Aqui todo mundo... Todas as especialidades que atendem a Unimed, que são da Unimed, aceitam o Fusex. A maioria tem o convênio com o Fusex também. Agora a gente tá indo em direção ao centro. Ó, aqui é o mercado Pão de Açúcar, que tem aqui. Agora a gente tá indo em direção à área de comércio da cidade, onde ficam as lojas. Tá fechado porque agora é sábado, né? Nós estamos gravando aqui pra vocês no sábado 3 e 38 da tarde agora. Então o comércio não funciona, só funciona na parte da manhã, no sábado, né? Das 9 horas às 13 horas da tarde. Então tá tudo fechado aqui. Mas aqui, o que vocês não encontrarem de lojas aqui, tem bastante coisa. Mas o que não encontrarem, tem Guaratinguetá, que é onde a gente mora mesmo. Como a nossa família é de Guaratinguetá, nós moramos lá. É bem do ladinho aqui de Lorena, tá? Aqui tem o Subway, ó. Aqui Lorena também tem um shopping agora, onde tem Burger King também, tá? Tem Chiquinho. Tem Havan. Tem Havan. E aqui agora é a praça principal da cidade, tá? Do centro da cidade. É a maior praça. Onde quando tem alguns eventos de Lorena, é... São aqui nessa praça. Também os bancos são aqui. A gente acabou de passar, acho que pelo... Ou vamos passar pelo Santander. Eu sei que Santander é aqui, Banco do Brasil também. A Caixa é numa rua próxima aqui também. Ó, o Banco do Brasil é ali. O Banco do Brasil é aqui, ó. Tem uma igreja linda que é ali atrás. Ó, a praça central é aqui, então. Ali... Ali é o Santander. Aqui, como eu mostrei pra vocês, é o Banco do Brasil. Aí tem várias lojas daqui, né? Todas essas ruas são de comércio. Tem esfirra ali, ó. O ponto da esfirra. Tem várias. Tendo visto, teve carnaval aqui que tá cheio de confete. Teve, teve carnaval, que teve aqui, ó. Onde se apresentam, né, as bandas. É... Sempre quando tem eventos, é tudo aqui nessa praça. Que eu vou deixar o nome pra vocês. Se agora eu não sei falar, mas vou deixar aí. Ó, aqui no centro da praça, a gente tá mostrando, tem uma fonte. Que jorra água aqui, as crianças brincam aqui na água. Pra matar o calor, é bem legal. Ela tem aqui mostrando o horário de funcionamento da fonte. Então eu sabia que tinha isso aqui. Gostei. Mas podia tá funcionando pra gente mostrar, né? Tá, mas a gente chegou depois. Enfim. Bora lá. Gente, aqui é a Unissal. Principal faculdade particular da cidade. Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Nessa faculdade renomada. Eu estudei um ano aqui de Direito. Há muito tempo atrás. É em 2006. E... É uma excelente faculdade. Tem vários cursos. Vale muito a pena ir. Pra quem chegar na cidade e quiser procurar um curso. E logo do ladinho da faculdade, da Unissal, é o colégio São Joaquim. Que também é da Rede Salesiana. E é um excelente colégio. Temos vários colégios aqui em Lorena. Tá? Assim como em Guará. Vários ótimos colégios aí. Pro ensino infantil, fundamental, ensino médio. Mas... Tô deixando aqui pra vocês, como referência, o colégio São Joaquim. Fica do ladinho... Da Unissal. E é um colégio muito bem recomendado aqui em Lorena. Os correntes são aqui. Que é bem na frente da Unissal. Bem um pouco à frente da Unissal. Olá! A gente tá entrando aqui... Uma pracinha aqui é onde é a Santa Casa de Lorena. Que também é conveniada com o Fusex. Aqui é o pronto atendimento. Tá? Da Santa Casa. Recomendo, inclusive. Muito bom o atendimento aqui. Fica em frente a essa pracinha. A cidade é uma cidade simples. Tá? Uma cidade interior. A questão de segurança. Que já me perguntaram. É uma cidade como outra qualquer. A gente tem que tomar cuidado. Né? Em certos lugares. Em certos horários. Estudando sozinha. Principalmente com o celular, né? Eu sempre venho pra cá. Sempre tranquilo. Aqui é o AMI. Muitos exames aí gratuitos são feitos aqui no AMI. Também pra quem trabalha na área da saúde, né? Tem bastante emprego. Justamente porque abriu agora o AMI. Nossa. E teve muitas oportunidades. Tem muitas clínicas, né? Muitos. Essa parte da saúde tem bastante. Então, aqui ó. Aqui já é mais uma clínica. Pratmed, clínica. Então, tem muitas clínicas. Tem bastante clínica aqui pra nós. É. Então, pra quem tá na área da saúde. É uma boa área. Olha lá. Outra clínica aqui do lado de mim. É. É muita clínica aqui. Lorena tem bastante. Guará também, tá? Então, assim. Oportunidade de emprego. Pra quem tem formação. Né? Ou pra quem empreende também. É muito bom. Tanto Lorena como o meu Guará. Então, a gente tá voltando agora pra Peixoto. Tá? Porque a gente tá voltando. É. Indo pra. Voltando pra Guará, né? Já que a gente mora lá. A gente tá voltando, no caso, aqui pela Peixoto. Porque a gente vai pegar a Dutra. Tá? Como eu falei pra vocês aqui. Tem bastante coisa na Peixoto. É farmácia. É barzinho. É outra clínica médica. Aqui é a clínica radiológica. Eu faço bastante. Já fizemos. É. Vários exames são feitos aqui. Eu gosto de fazer aqui. Ultrassom. Várias coisas. Tá? Como eu mostrei pra vocês, tem esse supermercado aqui. O Colinas. Que é um supermercado... Não é um supermercado barato. Mas é um supermercado que você encontra várias coisas diferentes. Tá? Quando você não encontrar em outro supermercado, você vai encontrar aqui com certeza. E a Peixoto é muito gostosa de passear, né? De bicicleta, caminhar e curtir a noite também. Já vemos. Os barzinhos. Aqui também, aos arredores aqui da Peixoto, né? Tem várias ruas, aonde tem vários prédios, tá? Geralmente, os militares chegando, eles procuram pra alugar, já que é próximo ao cartel, né? A gente ir no sentido adultra, pra gente poder voltar pra Guará, é o sentido que vai pro shopping, tá? O shopping aqui de Lorena. Aí, no caso, ao invés de a gente virar à direita, ali na frente, pra pegar adulta, a gente iria reto. Pra fazer a rotatória. E chegar lá na frente, pra poder pegar o shopping. Tem o shopping e tem a van. No shopping não tem muitas coisas, mas tem o Burger King. Tem algumas... Outras opções pra poder comer. Tem um supermercado bom também lá dentro do shopping, que é o Spani. O Spani é atacadista. Então, agora a gente tá indo pra pegar adulta, tá? Mas eu vou deixar algumas imagens pra vocês do shopping. Ali, ó. Aqui já dá pra ver a van ali. O shopping é logo mais ali atrás. Tem o Ibis ali. O hotel também. A van é bem grande. Tem Renner, tem Subway também. Tem Americanas. Tá? Mas tudo que não tiver aqui é muito tranquilo, porque em Guará tem muita coisa. Então, agora a gente tá voltando pra Guará. É muito lindo. Eu vou deixar pra vocês algumas imagens do shopping, tá? É de outro vídeo que a gente fez. Aqui também tem o atacadão, gente. Que é um pouquinho depois de Lorena. Mas você pega a Dutra, né? Sentido Guará. Aí entra por aqui. Mas lá. Esse atacadão já é Guará, né? Sim. A gente já passou a entrada dele. Tá? Mas é sentido Guará. Você tá em Lorena, pega o sentido Guará. Tá na Dutra. E daí tem a entrada do atacadão. Que também, assim, é ótimo pra você comprar... É, tem bastante coisa. É, fazer o rush, como se diz lá no sul, né? O rush, que é o principal do mercado. É bom te fazer no atacadão. Tem muita coisa. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, que vai ter muito vídeo legal aqui, tá? A gente também pediu transferência esse ano. Então, pode ser que saia. E vai ter muito conteúdo sobre isso também, tá? Sobre a família militar aqui. Não se esqueçam, se você gostou desse vídeo, deixe esse like. Deixe o like aí pra gente, pra nos ajudar. Pra gente fazer mais vídeos pra vocês. E não se esqueçam também de clicar no sininho. Pra ficarem por dentro de tudo que a gente postar. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto